Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anahari, dessa vez pessoal estamos aqui começando um vídeo no canal que esse aqui vai ser um vlog mostrando rapidamente como o setup tá, vou mostrar de maneira simples que eu pretendo fazer um outro vídeo, beleza? Só que o principal objetivo desse vídeo é a gente fazer um unboxing de uma caixa que tá aqui e a gente vai montar o que veio nessa caixa, porque vocês vão curtir demais e vocês vão ver também o setup do jeito que ele tá agora, beleza? Então vamos sim, bora! Ó, vou dar um giro aqui no setup pra vocês verem, só isso por enquanto e a gente agora vai mexer nisso aqui ó tem um monte de bagunça ali, porque tem umas peças de carro ali, calma deixa eu inverter a câmera tá aqui galera ó, essa caixa que eu já abri, obviamente, e agora a gente tem que montar, isso aqui é um suporte num volante, olha ele aqui do lado, a gente tem que montar ele, põe o Augusto ali ó, o Augusto tá quieto ali vamos abrir essa parada aqui, falei pro Augusto ajudar, o Augusto tentar filmar e eu vou tentar montar essa parada pelo que eu já dei uma olhada nesse negócio aqui, só pra o Augusto pra ver, e parece que já vem a chave ali pra montagem então vamos sim, bora! começar a montar eu já tinha feito um vídeo disso aqui bem antigamente, com o G27 pra quem se pergunta o que aconteceu com o G27, ele foi roubado, basicamente eu tinha emprestado pra Guima e invadiram a casa dela e roubaram o bagulho não só isso né, uma merda né, desse país calma aí, vou tirar com o pé aqui mano, o negócio já tá montando na caixa, ajuda aqui o osso segura aí, vai, filma, mais fácil aí 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 vou tirar essa caixa daqui nossa, agora o cachorro se caga beleza eu vi que isso aqui a gente tem que já levantar acho que é a altura justa aqui né sim parece lembra um eu não lembro daquele aparelho de academia lembra que tinha o banquinho sentado assim e que tava fazendo assim fazer o scotch né é verdade é, scotch a gente comprou um aparelho de academia galera, pra falar a verdade isso aqui não agora tem que abrir isso aqui vamos ver esse negócio esse aqui é prender os cabos né borrachinha tá, tá tudo aqui ó galera, mostrar rapidão aqui ó a gente já fez isso aqui colocou pra cima agora colocar o suporte de câmbio como aqui nessa figura depois a gente vai prender o câmbio no suporte e o volante no lugar depois a pedaleira e já era então vou montar isso aqui rapidão dá pra montar os dois lados deixar aqui do lado esquerdo carro japonês né carro japonês é o Los Fernandes da Europa também em alguns lugares é tem a mão inglesa aqui da hora galera veio até a chavinha então a gente não vai precisar de nada dá pra montar tudo com o que vem beleza galera é o seguinte a gente prendeu aqui o câmbio como vocês viram e agora a gente tá passando os cabos aqui ó foi esses caminhos aqui que tem abaixo do volante pra prender ele no suporte porque senão que nem o Augusto tinha falado ia esmagar se deixasse solto agora é só prender mas ali isso vai passar isso aqui assim? beleza galera a gente já terminou de montar ó ficou assim o câmbio no lugar o volante os pedais tá com essa EVA aqui embaixo só pra segurar a cadeira e olha aí o setup como tá o wallpaper tá meio bugado porque eu ativei o negócio da placa de vídeo aí ela estica mas fica basicamente assim ó vou mostrar pra vocês num jogo agora que eu tava testando Project Cars esse jogo é antigo pra caramba aí tem que calma aí que eu tô entrando aqui mano dá pra fazer um ángulo da hora aí eu vou ver se eu pego um outro jogo mais recente deixa eu mudar aqui aí ó parece que esse monitor é menor mas é o esquema que tá acontecendo com com as telas na lente aqui ó se eu viro assim ó essa aqui fica parecendo grandona e aquela ali menor aí ó filma aqui Augusto mostrar um pouco pra galera tem que dar filmagem jogando um pouquinho segura aí aí galera bora testar olha essa câmera olha isso mano a gente tá com a 1 Augusto 4 você tá vendo ali no canto tem que só testar o freio ah parece que tá melhor caraca agora parece que ficou bom meu Deus galera ficou muito da hora não vou jogar quinta não é tem que jogar agora é a hora da verdade que o freio tá duro cê é louco mano o freio do desse volante aqui G29 G920 o Augusto tava até comentando que tem gente que tira a borracha que tem nele porque ele é muito duro rapaziada olha isso vou colocar outra câmera vamos ver aqui ó ó tem essa câmera aqui tem essa aqui tem essa aqui eu acho que essa aqui é a mais louca de jogar que que cê acha Augusto? é ela do lado de fora do carro é tipo bem no para-choque tá ligado? coloquei a marcha errada caraca ficou muito doido de jogar assim galera mas ficou melhor o freio Augusto você configurou lá né eu coloquei 100% ainda tá duro sabe e fomos parar na terra ô mas tá muito louco galera dirigir assim cês querem que eu coloque a GoPro na testa e grave um vídeo com o volante nesse esquema mostrando os monitores se quiser minha mão cês querem? comenta aí porque aí eu posso fazer que eu acho que vai ser bem divertida ui só vou ver esse esquema do freio aí pra deixar ele um pouquinho mais macio e óbvio cês vão ver o jogo né quando quando eu gravar assim comenta aí comenta aí cês querem ou não que eu faça um vídeo com o volante e a GoPro na testa acho que vai ficar legal hein dá até fazer alguns desafios aí segura nossa a curva é muito fechada aí deu ruim ô mas é muito bom dirigir nessa câmera nessa câmera em terceira pessoa fica muito estranho olha isso eu não sei se tem alguma configuração que tem que fazer porque ficou muito perto ficou muito perto do carro talvez dê pra configurar essa aqui ó é muito louca tem mais embaixo tem essa aqui no volante só que o carro ele tá com muita película escura e vamos jogar a quinta ele tem sexta? tem nossa senhora esse freio tá muito duro tem direito totalmente errado no posto da curva ô mas é legal a jogar assim né sim ó esse carro aqui é mais fácil de pilotar eu testei antes com uma BMW galera nossa carro sai muito de traseira esse aqui é tração 4 4 esticou devia ter jogado um pouquinho antes da quarta era a terceira aqui vou manter a terceira caraca hein agora dá pra gente no Drift Meet fazer o negócio lá e ganhar ingresso pro próximo edição lembra que tem o simulador lá? sim nossa o freio tá muito duro ainda e o volante tá mole aqui ae vamos só fechar essa corrida galera esticou esticou essa curvinha aqui é perigosa beleza beleza é, tô melhorando tem mó tempão sem que eu tô sem jogar com o volante caraca ô, é muito massa jogar com 3 monitores galera, meu deus freio mano, o freio tá muito duro Augusto você recebeu um segundo aviso por cortar a pista tá né propaganda BMW ali é isso aí galera vamos dar ó caraca ficou da laranja olha o tamanho do carro galera pequenininho aí entrou o negócio no meio então é isso galera espero que vocês tenham curtido o Augustineiro tá ali testando agora mano, ficou muito doido então se vocês quiserem que eu traga alguns vídeos comenta aí tem que fazer várias coisas aí a gente pode até jogar um um Euro Truck né hum acho que vai ficar legal também então já deixa eu falar aqui vocês curtiram tamo junto agora o Augustinho tá testando aí ó vamos já vamos ver a primeira curva dele ali ó como ele vai no desempenho ó ó o garoto tá indo com tudo pisou no freio o freio tá duro tá muito duro não tá você tem que acostumar com o freio a gente tem que ajustar esse freio ali galera porque tá muito duro galera tamo junto é isso aí o setup tá assim depois eu vou fazer um vídeo atualizado dele e aí eu mostro pra vocês beleza? é nóis o Ted Nane tá aqui safe dá um salve pra galera aqui o Ted o gato o gato cadê o cachorro Ted? cadê o cachorro? cadê o cachorro? ah ele não quer latir tamo junto galera é nóis fui E aí хuuu e aí o